Portal Guia-Me aqui, direto da Expo Evangélica, acompanhando essa cobertura. E quem tá aqui do meu lado, pastora Estila Santos, aqui, que veio agora pro nosso estande, bateu um papo com a gente. Pastora, primeiro, prazer muito grande ter você aqui conosco, né? A gente que acompanha sempre as suas ministrações, acompanha os seus vídeos no Instagram, nas redes sociais. Muita alegria em ter você aqui conosco no nosso estande. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês, nesse portal maravilhoso de notícias, que tem nos ajudado a chegar mais longe com as nossas canções e as nossas mensagens. Eu tenho visto muitas postagens suas falando sobre oração, né? E aí, a gente pode pensar assim, ah, mas é tão óbvio um cristão falar sobre oração, né? Um líder cristão falar sobre a importância de oração e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente meio que tem esquecido sobre isso, sobre o poder disso. Ah, eu ando orando, eu oro no carro, eu oro... E, às vezes, até se esquece desse momento em particular. Aquela passagem que fala, olha, entra no quarto em secreto, fala que teu pai tá em secreto, fala com ele que ele vai te ouvir. Você acha que existe essa importância particular desse momento específico de oração no dia? Olha, João, eu acho que as pessoas estão deixando de orar porque elas estão esperando ter um momento pra orar. E, na verdade, a oração, ela tem que ser um ato contínuo. Porque a oração é uma conversa com Deus que não precisa parar o dia todo. Você pode acordar falando com Deus, passar o seu dia tendo a consciência de que Ele tá ali presente, tomar suas decisões baseadas naquilo que Deus aprova ou desaprova. E, claro, que é importante você ter aquele momento que Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai que te vê em secreto e Ele te recompensará. Mas é muita hipocrisia da nossa parte dizer que a gente faz isso todos os dias. Não, às vezes a gente não consegue. E deveria, mas a verdade é que, às vezes, o dia passa e a gente acaba não entrando no quarto. E não é porque não entrou no quarto que a gente deva negligenciar a importância da oração. A oração não tem que acabar nunca. É um diálogo com Deus. E Deus, Ele é percebido, Ele se manifesta onde Ele é percebido, onde Ele é celebrado. E é onde a gente tem a consciência de que Ele tá presente. Então, pra mim, esse é o momento de falar sobre isso. Mais do que nunca, a gente tá vivendo um tempo em que as pessoas estão correndo tanto que elas não falam nem umas com as outras, muito menos com Deus. A gente só se fala pelo WhatsApp. Hoje o WhatsApp deu um bug aí. A gente quase pirou. Porque ficou incomunicável. Cadê meu marido? Cadê meu filho? Eu quero falar com todo mundo? A verdade é essa. Quero ver dar um bug quando a gente não consegue falar com Deus, né? Mas a verdade é que Deus tá sempre presente. Ele nunca vai ficar inacessível. A gente nunca vai ter dificuldade pra acessar Deus, né? Através de Jesus Cristo. E esse álbum que eu gravei, Quero Aprender a Orar, é por isso que eu tenho que falar tanto nesse assunto. Ele traz essa consciência. Eu vivo dizendo que, assim, você pode ter todo tipo de gente que ora, mas é impossível um crente que não ora. O crente tem que orar. Se você é crente em Jesus Cristo, você precisa falar com Deus. Não tem como você se relacionar com Deus sem conversar com Ele. Interessante esse título, Quero Aprender a Orar. Interessante você colocar, porque as pessoas podem olhar e falar assim, nossa, mas a Eixla, querer aprender a orar, né? Ou talvez um cristão mais maduro falar alguma coisa assim. Você então acredita que esse aprendizado de oração pode ser algo diário? Não importa a maturidade do cristão na fé. Eu acredito que a gente tem que estar sempre aprendendo, reaprendendo, disposto a aprender e desaprendendo também, porque a gente aprende muita coisa errada, né? A gente tem que aprender outra vez a estar em silêncio diante de Deus e meditar na sua palavra enquanto Ele fala com a gente. Meditar nos sinais, naquilo que nos cerca, nas coisas que acontecem, em tudo aquilo que o Espírito Santo comunica a nós, através das experiências que a gente vive, que os outros vivem. E eu acredito que isso tudo pode fazer parte da nossa oração, da nossa comunicação com Deus. E a gente está vivendo num tempo que as pessoas falam muito de vitória, fazem muita campanha de vitória. E eu não sou contra, eu também faço, acho que legal a gente ter um propósito, vamos entrar numa campanha em prol de uma causa, mas não adianta entrar numa campanha e o outro orar se você não ora. Quando uma pessoa chega pra mim e pede oração, eu pergunto, quanto tempo você está orando por essa causa? Quanto tempo você está dedicando? Quantas lágrimas você está derramando diante de Deus por essa causa? Porque a minha oração não vai resolver o seu problema. A oração que você faz por alguém pode ser um SOS naquela hora, pra tirar ela do perigo, pra trazer um alívio pro coração dela. Mas Deus, Ele quer ser mais do que um alívio pra nós. Então a gente precisa, mais do que nunca, resgatar esse hábito. Uma igreja avivada é uma igreja que ora. Uma pessoa avivada, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é aquela que ora. Não é a que sai rodopiando. Não tenho nada contra. Se você quer adorar a Deus de uma forma extravagante, cair no poder, sair rodopiando, fazendo... Cada um é a multiforme graça de Deus. Mas as pessoas estão esquecendo de buscar o avivamento através dessa comunhão com Deus, que muitas vezes é silenciosa. Às vezes você não tem nem palavras, você só chora. E Deus está ali te avivando, ou seja, te dando vida de novo. Eu já vivi isso. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, quem viu qualquer notícia, não só de site gospel, mas de site secular, sobre você nos últimos anos, viu lutas, muitas lutas que você passou. E a gente imagina o quanto que a oração fez diferença nesse momento. Mas também a gente percebe a questão de que não é só na luta que a gente vai orar. Porque muita gente vem só pela dor. Ah, está bem aqui e tal. Acabou, esqueci de orar e tudo mais. Mas de ir também num momento de gratidão. E de continuar num momento de oração justamente para que Deus continue fortalecendo também. Sem dúvida alguma, a oração não é uma lista de pedidos que você faz para Deus. A oração é a maneira como você se conecta com Ele. Eu aprendi a orar muito pequena, muito criança. Eu nasci aqui em Fortaleza. Fui para o Rio de Janeiro com 5 anos de idade. Mas eu cresci no lar, onde meu pai e a minha mãe oravam para acordar, oravam para comer, oravam para sair, oravam para chegar. E ensinaram a gente a orar de joelhos ao redor da cama. Então eu tenho esse hábito desde muito nova. Mesmo no tempo em que eu fiquei meio pé na igreja, pé no mundo, na minha juventude, adolescência para a juventude. Eu tinha o hábito de falar com Deus. Eu tinha esse temor. A oração traz isso, né? Essa consciência de que tem um Deus que está te ouvindo. E de que Ele fala com você em tudo. Mesmo quando Ele está em silêncio, Ele está falando. Então é lógico, a oração não é só chegar e pedir para Deus, me socorre, Senhor. Não. É dizer para Deus, Deus, eu estou aqui, eu quero estar contigo, eu quero me relacionar, eu quero conversar. Eu quero abrir o meu coração, eu quero falar das minhas alegrias, eu quero te agradecer. Conversar. E o relacionamento não é só de pedidos, sem dúvida. O problema é que as pessoas se acostumam a só acessar a Deus na hora do perigo. Aí quando o perigo vem, elas não sabem como acessar a Deus. Às vezes se sentem até culpadas, porque nunca acessaram no momento da alegria, como é que vão acessar na dor. Até que elas refaçam esse caminho, demora. A cura demora a acontecer, né? E eu sou muito grata a Deus pelos meus pais, pelos meus pastores, pela minha igreja, que sempre me ensinou esse caminho. Então, nos momentos mais difíceis da minha vida, que eu tenho enfrentado, eu tenho vencido através do poder da oração. Eu não tenho dúvida de que se não fosse essa conexão que eu tenho com Deus através da oração, eu não estaria viva, não estaria aqui para contar essa história. Eu estou feliz, eu continuo orando, eu vou seguir orando e vou continuar vencendo cada batalha em nome de Jesus. Para finalizar, o pessoal do Guia Me acompanha muito o seu trabalho, sempre acompanhou, sempre expressou muito carinho por você, pela sua família. Então, assim, gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem está assistindo esse vídeo, para quem está assistindo aqui a gente conversando, esse bate-papo tão edificante sobre oração. Qual a mensagem que você tende a estar para eles? Não pensem que as dores de vocês pegam o nosso Deus de surpresa. Ele já está no futuro, ele sabe tudo, tudo que está acontecendo, Deus está vendo. Ele não foi surpreendido pelo caos, pela dificuldade, pelas guerras. Ele não foi surpreendido pela guerra da Ucrânia, ele não foi surpreendido pelos problemas que a igreja enfrentou nos últimos tempos, na face da terra. E a igreja do Deus vivo, ela é poderosa. Nunca duvide disso, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, independente do rótulo de nome nacional, da placa. A igreja é linda, ela vai ser arrebatada. Tem um povo crente, tem um povo aqui no Guia Mi que é crente. Tem um povo que ora, que busca a Deus. E você pode fazer parte desse povo a hora que você quiser. É só entregar a sua vida a Cristo e começar um relacionamento com Ele agora mesmo. E pode começar orando, né? Jesus ensinou ali em Mateus 6, a oração do Pai Nosso. É um caminho, mas não tem só um modelo de oração. Você vai descobrir uma vida maravilhosa, cheia de aventuras, cheia de tempestades e bonanças, cheia de milagres. Algumas vezes o milagre vai ser você, não vai acontecer do jeito que você esperava ou planejava, mas Deus vai permanecer no seu alto e sublime trono, no seu lugar de soberania, no controle, sendo um Deus de amor, um Deus que cuida, um Deus que fala e um Deus que ouve. Aprenda a se relacionar com esse Deus de uma forma mais íntima e de uma forma constante. Você vai ver que vale a pena. Essa é a minha mensagem pra você nesse dia. Que Deus te abençoe.